Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje finalmente eu vou te ensinar a fazer primer de papel para você nunca mais esquecer dessa maravilha que é o primer de papel. Se você não tem, gente, o seu primer para poder pintar suas garrafas, você faz o primer de papel e basta você passar sua tinta e pode trabalhar à vontade que não vai soltar. E para fazer esse primer de papel, você pode utilizar o papel que você quiser, mas eu vou te dar agora uma dica maravilhosa, que é reciclar a bula de remédio. É um papel fino, perfeito para a gente trabalhar. E para isso, a gente vai utilizar cola caseira, isso mesmo, é a melhor cola que tem para fazer o primer de papel. E desse jeito, sem precisar ficar rasgando pedacinho e nem fazer nada, porque a gente não está fazendo papietagem, a gente está colando papel, então a gente vai precisar fazer, gente, uma cola caseira, tá bom? Então as medidas estão passando e aí você vai fazer um mingauzinho, deixa esfriar, está pronta a sua cola caseira para fazer o seu primer de papel, ok? Então tem essas medidas aí. Tem outra medida também que eu costumo fazer, que essa é bem simples, olha. Para um copo de farinha de trigo, três de água, você leva ao fogo, mistura até engrossar. Engrossou, desliga o fogo, acrescenta uma colher de vinagre, deixa esfriar e é só você utilizar. Pegou a dica? E aí você vai utilizando desse jeito, eu gosto de esfregar bastante, sabe? Coloco pedaços grandes de acordo com a parte que a gente vai utilizar para poder cobrir. Então você alisa, no final quando ela seca, ela fica toda lisinha. Você, mal, você consegue ver pedaços de emenda, tá bom? Então, basta só você preencher a sua garrafa, não precisa você aplicar mais papel. Como eu disse e repito, não é uma papietagem, é apenas uma colagem de papel para fazer uma camada na garrafa, para a gente poder pintar e nada de soltar. Então cai muito bem isso aí na garrafa de vidro. Eu agora estou aplicando essa garrafa aí, gente, é uma garrafa de plástica, né? É uma embalagem de, quem conhece essa cozinha e sabe, que é de shampoo, tá certo? É um shampoo aí, era, né? E aí você vai colando desse jeito, com pedaços grosseiros, no meio do papel. E essa cola caseira, ela é muito bacana, porque ela adere muito bem as coisas, você consegue alisar bem. É uma maravilha. Então você pode utilizar nos seus potinhos de vidro, na sua garrafa de vidro, no seu pet, em qualquer lugar, você consegue fazer seu prêmio de papel. E aí, gente, depois que secar, basta você dar de uma a duas de mão de tinta branca. E aí, o seu prêmio de sua garrafa, né, vai estar pronta, né, estar pronta para você fazer os trabalhinhos que você quiser, tá bom? Sem precisar de tanto trabalho, não precisa você ter tantos materiais para poder fazer um artesanato. Então, com o que você tiver, sabe, na maior simplicidade possível, você consegue fazer artes maravilhosas, tá? Mas lembrando que é sempre bom a gente ter algumas coisinhas básicas, porque é importante, tá, para o artesanato. Então, é sempre bom você ter sua colinha quente, ter um pouquinho de cola em algum lugar, um pouquinho de verniz. Se não tiver verniz, a cola transparente para isopor EVA, ela é perfeita para dar brilho, acabamento de vitrificação, ela é maravilhosa, sempre indico. E o nosso trabalhinho ficou assim, espero que vocês tenham curtido, foi um prazer compartilhar com vocês. some of the celebrities some of the identities some of the parties some of the Salut